Fala aí, ó, você já teve aí um contato com algum surdo em algum momento da sua vida? Já, né? Na escola, num trabalho, um vizinho, numa loja, numa padaria, num shopping, sei lá. Em algum momento da sua live, né, da sua vida, você teve um contato com um surdo, não teve? Como é que foi essa experiência? Traumatizante, né? Chegou pro surdo assim, você, Jesus, o que que eu fiz? Ai, meu Deus. Então, eu vou falar aqui, vou ensinar aqui pra vocês alguns sinais, tá? Nessa mini aula de hoje, que vai ajudar no contato, naquele primeiro contato com o surdo. Na hora que você não sabe como chegar, não sabe o que falar, às vezes não sabe o que perguntar, pra poder ter uma conversação, sabe? Pra você ter um assunto. Então, os sinais que você vai aprender nesta mini aula, meu querido, minha querida. Vai te ajudar pra esse momento. Então, bora lá comigo? Senta aí, ou fica em pé, se você não pode sentar. E vamos pra nossa aula, tá bom? Primeiro sinalzinho aí que você vai aprender é o sinal de Oi. Ah, Rodrigo, Oi, eu já sei. Mas eu tô ensinando porque tem aquela coleguinha, aquele coleguinha que não sabe, que pra iniciar uma conversa, o Oi, ele é essencial, tá? Por quê? Porque o Oi é a porta de entrada pra um assunto. Então, Oi, como é que você vai fazer o Oi? Letra O, aí você suspende o mindinho, vai virar o I. Então, o O com o I, Oi. Movimento, não se preocupa, tá? Você faz assim, tá certo. Você faz assim, tá certo. Você faz assim, tá certo. Faz uma vez só, tá certo, tá? Esse movimento do Oi é questão de gosto. Não tem nada a ver de regionalidade, não, tá? Ao contrário do que muitos acham, regionalidade no Oi, não tem nada a ver. É gosto mesmo. Tem gente que gosta de fazer assim, tem gente que prefere fazer assim, tem gente que faz assim. Então, é gosto. Escolhe o movimento que você goste, tenha afinidade, hollow feeling, tá? E usa ele, beleza? Então, Oi. Ok? Outro aí. Tudo bem. Então, você vai fazer, ó. Bom. Bom. E o joinha no final. Ó, bom. Lembra de abrir os dedos no final, tá? Ó, fechou aqui, ó. A coxinha no queixo, ó. Abre os dedos no final, tá bom? Então, bom joia. Tá? Esse é o tudo bem, é o bom joia, beleza? Tem um outro que, às vezes, alguns estudos fazem, que é como você está, que é relacionado mais à sua saúde, ao seu bem-estar. E aí, geralmente, o sudo faz assim. Saúde, bem. Então, saúde, bem. Geralmente, ele quer saber como você está em questão de saúde, está saudável, está passando bem, tá? Não é só um tudo bem no sentido educação, beleza? Então, você pode fazer um bom joia, tudo bem, ou um saúde, bem, tá? Então, como é que você está? Está se sentindo bem? Está passando, tem passado bem? Você vê, basicamente, esse sinal aqui, ó. Saúde, bem. Tá bom? Próximo aí é quando você pergunta o sinal, que é muito simples também. Você vai usar a configuração de A, tá? Aí, você imagina, você vai beliscar uma pessoa. É. Imagina um beliscão. Então, assim, ó, belisca para frente. Então, você está perguntando um sinal. Belisca para frente. Quando você belisca para trás, você está falando o seu sinal. Meu sinal é, tá? Seu sinal, tá bom? Então, ó, beliscão para frente. Você pegou aqui, ó, e torceu, tá bom? Beliscão para frente, qual o seu sinal? Beliscão para trás, qual é o meu sinal, tá? Próximo aí é quando você pergunta o nome. Tá? Esquece isso que o povo faz de qual o seu nome. Pela glória. Eu derretei aqui de tantos espíritos. Não faz isso, tá? É só fazer a letra U e fazer esse movimento aqui, ó. Isso aqui já é qual o seu nome. Beleza? Qual o seu nome? Tá bom? Se eu quero falar o meu nome, eu vou virar para mim, a palma da mão, ó. Vou virar para mim e vou fazer isso aqui, ó. Qual o meu nome? Pronto. Só isso. Qual o meu nome? Ou o meu nome é? Qual o seu nome? Tá? Idade. Como é que você pergunta a idade? Faz a letra Y. Aí o mindinho, você vai encostar aqui, ó, e subir. Idade. Idade. Ah, Rodrigo, mas eu aprendi sim. Falei, gente, isso não é idade, tá? O que você está perguntando é como se estivesse falando o aniversário, tá bom? Feça de aniversário, praticamente, isso aqui. Tá? Isso aqui, na verdade, se usa para o sudo que não sabe esse sinal. Eu diria que você fala, você. Quantos? Por quê? Porque quando faz esse embaixo, a palminha só para a velhinha, ele liga aniversário. Aniversário tem a ver com idade. Então, acaba ajudando ele a entender o que você está perguntando. Mas se você já sabe esse sinal, o sudo conhece esse sinal, não precisa fazer um. Pelo amor de Deus, meu. Mico não, né? Então, idade. Beleza? Próximo aí. Você vai perguntar para ele onde ele mora, ou para ela onde ela mora. Então, você faz assim, o sinal de casa, e depois onde, que é o indicador aqui e o dedão, tá? Só os dois. Então, casa onde? E aí você está perguntando onde a pessoa mora. Casa onde? Onde você mora? Casa onde? Onde você mora? Rodrigo, mas quando eu pergunto casa, qual é o sinal de casa, eu não faço a ideia de que eu estou perguntando o endereço exato? Não. É como se eu estivesse perguntando em que região fica a sua casa. E ele vai falar o nome do bairro, ou se ele for de outro estado, ele vai falar qual o estado que ele mora. Entendeu? Se você quer saber detalhes do endereço, aí você fala, casa, rua, qual? Aí sim, se você fizer o rua, ele vai entender que você quer saber o nome da rua onde ele mora. Beleza? Outro aí é quando você está conversando e ele fala uma coisa que você gostou e você fala, poxa, legal, né? Que legal. Como é que eu faço o legal? Assim, ó. Quatro dedinhos, tá? O dedão aqui dobradinho. Quatro dedinhos você passa aqui, ó, do lado, ó. Legal. Beleza? Legal. Tem outro também, quando você não entende muito bem, você quer pedir para eu subir com calma, para você ir muito rápido e não entender o que é que eu repita. Você faz assim, ó, entender, não. Entender, não. Ou você pode só fazer com a cabeça. O sinal de entender, mas o não com a cabeça. Aí faz uma cara de que você não está entendendo. Beleza? Então, não entendi. Não entendi. E aí, vocês geralmente falam, não entendi, mas por que você não entendeu? Você pede para eu repetir, tá? Também vai perder o sinal de repetir. Outra L aqui, ó. Aponta aqui para baixo, tá vendo? O dedo aqui, ó. O dedão para o lado, o indicador para frente. Você faz esse movimento aqui, ó. O dedão para baixo, ó. Tá? Vou fazer de ladinho aqui, ó. Para você entender. Beleza? Repete de novo, outra vez, mais, tá? Mais uma vez, tá bom? Então, repete. Beleza? Outro sinal que ajuda muito aí junto com esse repete é o sinal de desculpa. Com letra Y. E aí, você coloca aqui, ó. Desculpa. Beleza? Já incrementando aí. E aí, tem algumas coisas que você pode perguntar. Por exemplo, o número dele do WhatsApp. Às vezes, você quer manter contato, né? Quer conversar. Então, você pode perguntar o número do WhatsApp. Como é que você pergunta? Aí, você faz assim, ó. O WhatsApp. Uma fechadinha. Três dedos aqui, ó. O WhatsApp tem? O WhatsApp tem? Então, perguntou. O WhatsApp tem? E aí, depois, no final da conversa, você só fala. Prazer conhecer. Tchau. Ah, fácil, né? Prazer conhecer. Tchau. Bom, agora que você já aprendeu esses sinais aqui, vamos ver eles dentro de um contexto aí de frase, pra você memorizar. E olha, a gente vai usar os próprios sinais aqui que você aprendeu pra provar que dá. Você consegue, sim, conversar com o surdo, iniciar uma conversa com ele, né? Já que quem tá falando de iniciar uma conversa, você consegue iniciar uma conversa com esses sinais. Beleza? Bom, então, talvez você encontre um surdo e já pode falar. Oi. Tudo bem? Qual o seu sinal? Olha, o meu sinal é esse. E a sua idade? Você mora onde? Ah. Ah, desculpa, não entendi. Repete. Ah, legal. O WhatsApp tem? Ah, tá bom. Prazer em conhecer. Tchau. Viu? Já conseguiu iniciar uma conversa usando esses sinais aí que você aprendeu na minha aula de hoje. Legal, né? Ah, você achou que não ia conseguir, que ia ser pouca coisa, que não ia dar. Mas deu, tá bom? Então, aí talvez você pensa, ah, Rodrigo, mas você fazendo parece tão simples, parece tão fácil, mas porque exige o quê? Exige treinamento e coragem pra dar a cara a tapa, né? Então, você precisa treinar, mas você precisa de coragem, de ver o surdo e, ó, dar um tapinha na cara e ir lá, né? Porque se você ficar, eu sei, mas tenho medo, eu sei, mas não vou, tem que ir, gente. Você tem que dar o primeiro pulo. Se você ficar esperando, nunca vai acontecer. Então, tome coragem, treine e vá começar com você. Beleza? Quer ter mais coisa de língua de sinais? Quer ver mais vídeo pra você aprender ainda mais e ter mais confiança no seu aprendizado? Primeiro, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, tá? E depois, tem outros vídeos aqui no meu canal. Dá uma olhadinha, passa o olho lá e veja os vídeos. Aproveita e, ó, curte os vídeos que você vê. Beleza? Grande abraço e beijo pra você e até a nossa próxima mini aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto